Estamos aqui hoje reunidos para celebrar o amor, esse encontro de duas pessoas que estão destinadas a viverem uma vida juntos. Hoje vocês são abençoados com uma chuva de bênçãos, eu tenho certeza, para que o caminho de vocês seja de plena alegria. Valorizem muito esse encontro de vocês, afinal de contas o casamento é a nossa oportunidade de escolher uma pessoa conscientemente para ser a nossa família. Amém. 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 Pois é no dia a dia que o casamento se faz, se transforma, amadurece. É em cada pequeno detalhe que nós decidimos novamente dizer sim. Amém. Eu vos declaro casados. Parabéns, podem se beijar. Amém. 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 Amém.